Música Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta segunda-feira. Veja os destaques desta edição. Fluxo intenso de cargas entre Brasil e Paraguai. Movimento bate recorde histórico. Comércio de Foja pensa nas vendas para o Natal. A decoração natalina já é feita às lojas da cidade. Veja como vai funcionar o Cataratas Day, um dia de mostrar as belezas das quedas ao mundo. E o DC Notícias Web entrevista o professor doutor Everaldo Plex, coordenador do curso de Engenharia Civil da UDC, sobre o vestibular do próximo dia 28 de novembro. 9 de novembro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. E nós abrimos a edição do DC Notícias Web desta segunda-feira, falando que a passagem de caminhões na doana da Ponte Internacional da Amizade está batendo um recorde histórico. O fluxo de cargas é intenso na fronteira. Caminhões que cruzaram a Ponte Internacional da Amizade, ligando Cidade Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil, quebraram o recorde histórico em outubro de 2020, quando 25.727 caminhões cruzaram a fronteira, dos quais pouco mais de 13 mil entraram no Brasil e em torno de 12 mil saíram. A movimentação representa o melhor desempenho da história do transporte de cargas entre os dois países, superando setembro de 2016, considerado o mês mais movimentado, com 25.625 veículos. O porto também apresenta tendências históricas. Em outubro de 2020, mais de 18 mil veículos foram liberados. De janeiro a outubro deste ano, o maior porto seco da América Latina liberou cerca de 135 mil toneladas de carga, superando as toneladas do mesmo período do ano passado. Mesmo com todas as dificuldades e restrições logísticas causadas pela pandemia de covid-19, foram obtidos registros que incluíam documentação rigorosa e inspeções sanitárias iniciadas quando os veículos entraram no Paraguai. Para atender a crescente demanda e manter o compromisso com o desenvolvimento do país, a Receita Federal tem tomado algumas medidas, como a ampliação das operações de importação e exportação, o aumento do quadro de despacho a duandeiro e recebimento de cargas da Ponte Internacional da Amizade, além da substituição do controle de bagagens anteriormente atribuído para o controle de carga. O comércio de Foz do Iguaçu já se prepara para o Natal e também deixa os empresários com boa expectativa para a retomada econômica. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, as lojas de Foz do Iguaçu já estão entrando no ritmo de final de ano. O dia 25 de dezembro, que no cristianismo celebra o nascimento de Jesus Cristo, representa uma época de muitas comemorações, mas uma das principais tradições são as decorações natalinas, como árvores, bonecos, guirlandas, bolas e diversos outros objetos que remetem ao clima de magia. As lojas de artigos de variedades já começam a sentir as movimentações à procura desses itens. Mas, após o ano em que a economia ficou bastante estagnada, os preparativos para o Natal e as festividades de fim de ano trazem boas expectativas para o comércio, que ainda vem se reerguendo. Eu acho que para nós, no mercado popular, o Natal vai chegar um pouco melhor do que o resto. Mesmo assim, eu não acredito que seja o suficiente ainda. Mas já vai ser um alento para a atual situação. Nós não podemos esquecer o que a gente está passando. Esse ano nós fechamos por 45 dias sem faturamento, zero. Então, também tem que entender que muitos outros setores fecharam, alguns ainda estão sofrendo. E vamos esperar agora, com esse fim de ano, dar uma acelerada. Estamos também com a vantagem de estar dentro do verão, chegando o verão. Dar um pouco mais de coragem nessa pandemia. Então, eu acho que está tudo favorável para essa retomada. Ou igual, ou um pouco menor, ou um pouco melhor. Mas que a gente vai voltar para o mercado, vai retomar a população com todos os cuidados, com essa segurança sanitária. Após a reabertura da Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad de Leste, no Paraguai, a retomada econômica do município está passando por uma nova fase. Principalmente para os comerciantes da região da Ponte da Amizade, que têm boas esperanças para o futuro. O comércio já vinha agora por conta dessa pandemia. Sofremos uma queda muito brusca. E a gente, com a abertura da Ponte da Amizade, começou a reaquecer um pouco o mercado. Há alguns setores mais, outros setores menos, mas já tem um fluxo diferente, pelo menos no setor comercial. Ainda estamos longe do que é a realidade, mas já tem uma pequena esperança aí. Mas eu acredito que, especialmente em Foz do Iguaçu em particular, ela está bem cuidada, a população está bem consciente. E mesmo com a fronteira aberta, nós ainda estamos tendo um cuidado extremo, e toda a população está muito consciente. A seguir, Foz ganha mais um ouro na Copa do Mundo de Canoagem, com a atleta Ana Sátila. E quarta-feira é o dia de mostrar as cataratas para o mundo. Quarta-feira é o dia de mostrar as cataratas do Iguaçu ao mundo, e divulgar as suas belezas pelos visitantes e moradores. É o Cataratas Day, que este ano tem algumas novidades. Há nove anos atrás, as cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das sete maravilhas da natureza. E em comemoração a esse título, é celebrado o Cataratas Day. Na edição de 2020, o Cataratas Day vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro. O dia serve para que os visitantes tirem fotos e compartilhem nas redes sociais, com a hashtag Cataratas Day 2020. Os moradores de Foz e dos municípios lindeiros ao parque poderão entrar gratuitamente nas cataratas. Por conta da pandemia, este ano, a Prefeitura de Foz não vai disponibilizar os tradicionais ônibus para levar a população até a bilheteria. O acordo feito com a diretoria do parque vai permitir a entrada de até 300 pessoas por hora para participar da festividade. A novidade deste ano é a possibilidade de ciclistas percorrerem o Circuito das Cataratas em dois horários, com saída às sete da manhã e às cinco horas da tarde, com a limitação de 150 pessoas por passeio. Quem comparecer no local deve usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social, respeitando as medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. Atleta de Foz do Iguaçu, Ana Sátila, ganhou mais um ouro na Copa do Mundo de Canoagem Slalom. A competição aconteceu neste último domingo, no sul da França. A atleta Ana Sátila conquistou mais uma medalha de ouro no Mundial do Sul da França, na categoria C1. Em outubro, Ana conquistou também a medalha de ouro na Eslovênia. A modalidade tem apoio da Itaipu Binacional. Ana já conquistou seis medalhas em Copas do Mundo. Ela também ganhou duas medalhas de prata no C1 e duas medalhas de bronze no C1. No sábado, a corrida de canoa terminou em quarto lugar. Outros brasileiros também participaram da competição francesa. Eles fazem parte da Missão Europa do Comitê Olímpico Europeu, que traz atletas de todos os tipos para garantir treinamento e competições contínuas, mesmo durante a pandemia. Veja a seguir uma entrevista especial no DC Notícias Web. Vamos falar de uma das áreas em expansão, a engenharia civil. O DC Notícias Web está realizando uma série de entrevistas com os coordenadores dos cursos da UDC sobre o vestibular do próximo dia 28 de novembro. Hoje, o bate-papo é sobre o curso de engenharia civil com o professor doutor Everaldo Pletsch. E o DC Notícias Web recebe o coordenador do curso de engenharia civil do Centro Universitário DC, professor doutor Everaldo Pletsch, que vai contar um pouquinho para a gente sobre esse curso, uma das profissões que continuam em alta no mercado. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade, André. É sempre um prazer estar aqui falando sobre engenharia civil, que é a nossa paixão. O nosso curso, ele prepara profissionais para uma das áreas mais importantes para o mundo inteiro. Então, acho que essa perspectiva global precisa ser frisada. É uma profissão que não tem fronteiras, primeiro. Segundo, é uma profissão que colabora para a geração de empregos de uma maneira impressionante. Nós geramos muitos empregos, principalmente empregos em faixas de renda menor, o que é muito importante para a sociedade, e geramos esses empregos com um custo de geração muito baixo, e de uma forma bastante rápida. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, é estratégico para os governos incentivar o desenvolvimento da condição civil. Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e lógico, é um setor que faz coisas importantes. Ele vai resolver o quê? Vai resolver o problema de habitação, vai resolver o problema de saneamento, de infraestrutura, de transporte. Quer dizer, sem engenharia, sem a nossa construção civil, o que seria da nossa vida, das nossas cidades, da nossa economia? Seria um inferno, não tem como a gente pensar na nossa vida moderna hoje sem a engenharia. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, olha, nós estamos, como você bem disse na introdução, nós estamos num período de pandemia, de crise, e o setor da condição civil está crescendo. O número de empregos no setor está crescendo. Nós estamos, né, cada um dos telespectadores aí pode fazer a seguinte experiência, vai lá tentar contratar uma empresa de engenharia, vai contratar um pessoal para fazer uma reforma e você vai ver a dificuldade. Por quê? Porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo ocupado, temos que entrar na fila. Então, realmente, olha, quem está pensando numa profissão dinâmica, com muito futuro, pensa em engenharia. Professor, então, esse curso, para quem, no momento, muitos estudantes estão saindo do ensino médio, muitos profissionais querem, de repente, começar um empreendimento novo, a engenharia civil, hoje e sempre, é um caminho a seguir. Como é que funciona, o senhor que coordena o curso do Centro Universitário DC, o curso de engenharia civil para esses profissionais que, de repente, querem fazer essa escolha agora para o próximo vestibular? O nosso curso é o melhor, é um dos melhores do Paraná, certamente o melhor da região, está muito bem preparado, sobre os diversos aspectos, os diversos ângulos, seja um corpo docente muito bem qualificado, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista profissional, do ponto de vista das instalações, do ponto de vista dos laboratórios, muito bem equipados, um projeto pedagógico moderno, baseado na prática, então, é um curso bastante prático, onde você aprende a sua profissão a dar os primeiros passos dentro do próprio curso. É um curso que, certamente, vai te jogar no mercado e vai te dar condições de você brilhar, e a gente observa isso na história dos nossos ex-alunos, eles estão aí brilhando. Então, essa pessoa que está aí terminando o segundo grau, que já fez um curso universitário, que está pensando numa profissão que tem grandes perspectivas, Puxa vida, faça engenharia civil, é uma profissão do otimismo, é uma profissão onde você vê uma montanha na frente, você retira a montanha da frente, constrói uma estrada, então, nós somos os estradeiros, nós não enxergamos dificuldade, nós enxergamos a solução, sabe? Então, é uma profissão do fazer, da criatividade, da liberdade, né? Puxa vida, gente, olha, venham fazer e vocês não vão se arrepender, é festa pura. Essa é uma atividade maravilhosa que a gente pode ter grandes resultados. Professor, para o aluno que vai escolher a engenharia civil, são um período de cinco anos, e o curso oferecido, ele também possibilita a praticidade, porque hoje a UDC conta com laboratórios de referência. Muitos profissionais, inclusive, durante a faculdade, já conseguem estágios, empresas, esses profissionais, muitas vezes, são, já, continuam no quadro de funcionários da empresa, mas eles têm toda essa praticidade que hoje faz o diferencial no mercado. Exatamente. Uma das nossas preocupações foi justamente fazer com que o aluno aprendesse o fazer fazendo. Então, ele vai aprender a fazer projeto projetando, ele vai aprender a construir construindo. Então, nós valorizamos o quê? Valorizamos a prática profissional, nós valorizamos a prática lá no canteiro de obra, nós valorizamos o estágio, a gente interage com a comunidade, os nossos projetos de extensão são nesse sentido. Então, é toda uma filosofia orientada nesse sentido. Eu também gostaria de salientar o seguinte, a UDC se destaca por um outro cuidado, que é a questão da internacionalização. Então, nós temos mantido contato com instituições do mundo todo. Mais recentemente, e especialmente as americanas, que são referências do mundo e que estão vindo aqui para a UDC, e nós, graças a Deus, também estamos enviando alunos para lá. Então, tem uma interação com professores americanos, com alunos americanos, é uma coisa muito salutar para o nosso curso. E faz toda a diferença para o profissional, porque vai estar atualizado não só no mercado nacional e internacional, com as suas tendências, com tudo que há de novo, tudo que há de tecnológico, para oferecer ao cliente. Com certeza. Você veja, por exemplo, nós estamos acontecendo algumas coisas do ponto de vista, nesse momento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, algumas mudanças, e todas elas alavancando a engenharia civil. Primeiro, taxas de juros baixíssimas. Essas taxas de juros baixíssimas fazem com que o setor da construção civil seja bastante atrativo, faz com que o setor da alocação seja bastante atrativo, sobre as outras formas de investimento. Isso faz com que sejam direcionados investimentos para esse setor. Outra coisa, a nova lei de saneamento. Então, nós temos um novo marco na área do saneamento. Isso vai gerar uma série de obras na questão do saneamento, que é uma área de infraestrutura fundamental para o país. E, por incrível que pareça, a pandemia está revendo conceitos, paradigmas em relação à moradia, a como trabalhar. O que isso significa para nós, na construção civil? Significa reforma, significa você reconceituar algo existente para adaptar uma nova forma, de novo, uma nova frente de trabalho. Então, gente, olha, as oportunidades estão se multiplicando. Por favor, pensem seriamente nessa possibilidade. O nosso curso é um curso dinâmico, repito. E eu gostaria também de chamar a atenção para mais um detalhe. Tem muita gente que acha que nós somos cientistas. Engenheiro não é cientista. Engenheiro é da área tecnológica. É o cara que faz. Respeito muito os nossos matemáticos, os nossos físicos, os nossos químicos. Precisamos deles. Eles são os cientistas. Eles nos fornecem o material. Mas nós somos do fazer. Fazer. Essa é a nossa cara. Esse é o nosso lema. Professor, venha em vestibular da UDC, com todos os cuidados necessários nesse momento. E é uma grande chance de um aluno escolher engenharia civil? Com certeza. Dia 28 está aí. As inscrições até o dia 26. Entrem no site. O nosso curso é na forma presencial. Quero salientar isso também. Não é um curso EAD. Vocês vão estar com professores de carne e osso, professores altamente qualificados. Vocês vão viver o dia a dia de uma grande escola de engenharia. Então, o Centro Universitário UDC está aí com competência, muito bem preparado para te formar. É um curso que vai transformar a tua vida. Eu recebo esse aluno ali no primeiro período, e quando ele está se formando, eu não tenho só um novo profissional, eu tenho um novo homem. Ele ganha uma dimensão. Então, eu bem entendi, eu usei homem na forma geral. As meninas que se formam engenheiras, eu também quero salientar isso. A participação das meninas na engenharia é muito grande, sabe? E de forma muito competente. Até essa semana passada, nós tivemos o nosso congresso, e uma das palestrantes que encantou os nossos alunos, uma amiga nossa, uma engenheira, e ela falando, e todo mundo encantado com a competência daquela professora. Então, eu gostaria de chamar a atenção que é uma profissão que é voltada para grande gerência. Nós somos grandes gerentes antes de mais nada. Então, o engenheiro é um grande gerente. Pensem nisso, né? Sejam bem-vindos ao nosso curso. Professor Everaldo Pletsch, nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua participação conosco no DC Notícias Web, as suas informações desse curso tão importante, dessa profissão tão importante, que faz um diferencial na vida de todo mundo. Eu gostaria aqui de me colocar à disposição, sabe? Eu, todo o nosso corpo docente está à disposição para tirar as dúvidas, para conversar, para mostrar as nossas instalações. Então, por favor, entre em contato. Nossos telefones, nossos e-mails, estão todos ali no site. Fazemos a absoluta questão de atendê-los da melhor forma. E aproveitar aqui também para renovar os meus agradecimentos por essa oportunidade de me dirigir ao teu público. Diversão Notícias Web fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Você pode acompanhar as nossas publicações, rever todas elas em nossas redes sociais oficiais. Curta, compartilhe, acompanhe. Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri